Palavras não bastam, tem que se envolver, com a novinha que senta e não para No chumbu que ela assarrou, e eu sei bem o porquê Essa novinha maluca, me pegou pelo braço, e pediu pra eu levar pro lugar reservado Te conheço há um tempo só, tava esperando voar